Mas, Olaco, então hoje você está praticamente, ou é 100% atuação como professor, ou você pega também publicação, outras coisas relacionadas à ilustração? E a parte da universidade, você encerrou mesmo? Como é que está hoje? Eu encerrei, gostei muito da experiência, é um sonho meu que eu realizei, mas hoje em dia eu só voltaria para a universidade para dar um show, uma palestra, bater um papo, alguma coisa assim. Eu não sei se voltaria a lecionar a universidade, porque online, vou colocar aí que eu tive 3.500, 4.000 alunos na universidade. Um ano e meio que eu estou trabalhando online, eu já consegui mais de 1.000 alunos. Então, o alcance, né, e é mais democrático também, muito mais econômico para o mundo, né, que ele lá com 1.000 reais ele faz um curso de ilustração. E ele, e às vezes o cara está lá no interior do interior, numa situação bem difícil, né, que ele não pode se deslocar para uma cidade grande ou pagar estadia, etc., que seria inviável, e ele tem esse acesso a um professor que tem, que eu tenho em um ateliê particular, onde pessoas vêm aqui para conversar comigo, mas tem essa parcela de pessoas que é infinitamente maior, que também precisam ter acesso a esse tipo de conhecimento, né, que querem também realizar o seu sonho, talentos, pessoas a serem descobertas. E com relação ao trabalho profissional, faz dois anos que eu não boto a mão em nenhum tipo de projeto, mas agora para 2022, a minha ideia é abrir minha editora, editora Ocelais. Ah, que legal! Isso, e trabalhar só com livro infantil. Então, ano que vem, você vai me ver lançando muitos livros, né, de ilustração infantil, e ir lançando a editora, que é um sonho que eu sempre tive, e vamos lá, vamos realizar agora. É que eu não, eu já estava nem com editoras, então eu tenho um pouco de, algumas restrições aqui, alguns receios em relação a editoras, eu prefiro ter a minha editora com textos de autores autorais e fazer a coisa acontecer, assim, eu prefiro a iniciativa independente, assim. Sim, sim. É engraçado, né, com essas coisas. Assim, eu lido com editora, isso há bastante tempo, era um dos quadrinhos, e quando era lá o comecinho, né, 2004, 2005, eu fazia fanzine, aí eu comecei a pesquisar nessa coisa de editora, como funcionava, né, era ainda fanzineiro na época, e eu via muita gente que falava que, não, você não tem que abrir sua editora para se publicar, isso é um erro, você tem que procurar uma editora para fazer. Porque, hoje em dia, inverteu, né, o pessoal até fala, ó, você tem que ter um posicionamento legal com o teu público, né, não deixa tudo na mão dos outros, se você empreender teu negócio é melhor, parece que as coisas elas inverteram, né, hoje em dia. Então, eu acho bem legal isso, viu, vou ficar de olho aí, vou querer mais informações depois aí sobre os projetos futuros. Acho que o primeiro projetinho que vai sair aí, que os alunos pediram, vai ser a réplica do meu primeiro sketchbook. Então, eu vou fazer uma tiragem só de 150 amidades, do sketchbook de um livro costurado à mão, impresso em papel poli, assim, a reprodução mesmo, assim, do meu primeiro caderno, então essa vai ser minha primeira publicação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.